Muito bem, você também gosta de provocar desse jeito aí, André Coutinho, ou não? Não, quando é meu time, não. Mas eu, quando é dos outros, eu aplaudo, acho legal. Ousado, né? Ousado. Agora sim, o marketing faz o trabalho dele. O departamento de futebol tem que fazer o trabalho dele, e cabe a direção tentar dosar tudo isso. Pro marketing, nota 10, porque eu tenho certeza que muita gente que tá nos ouvindo agora, tá dando ali um Google pra saber exatamente dessa campanha, então deu certo. A gente tá falando sobre ela, então em relação à publicidade, deu certo.